Pra você renovar o espaço do seu ambiente com muito requinte e economia, passe aqui na Espaço Interno Decor, porque aqui você sempre encontra ótimas oportunidades de compra, hein? E sem perda de tempo, vem comigo conferir. Aqui você encontra, por exemplo, esse conjunto de mesa com tampo de vidro e quatro cadeiras. Fibra sintética, hein? O que te dá muito mais durabilidade pra deixar na parte interna ou externa da sua casa por apenas 10 vezes de R$ 95,00. O preço tá ótimo, hein? 10 vezes de R$ 95,00. E tem também esse conjunto de estofados de três e dois lugares em Chenille. Apenas 10 vezes de R$ 180,00, hein? Sensacional! E tem mais! Olha só que conjunto de estofados extremamente confortável, hein? Esse conjunto de estofados com chese em suede sai por apenas 10 vezes de R$ 140,00, hein? Imperdível! Agora, se você tá procurando um rack mais elaborado como esse rack, aqui você também encontra rack com painel, detalhe em laca preto e suporte pra TV. Isso mesmo, hein? Esse rack vem com suporte pra TV, com pratíssimo. Apenas 10 parcelas de R$ 99,00. Vem aproveitar. Nós estamos aqui na Espaço Interno Decor, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 1660. E o telefone é 3879-0045. Espaço Interno Decor, aqui você pode!